É o tratado de Paulo a Priscila e Águila acerca dos problemas em Cristo dentro da cidade de Roma porque algumas preocupações de Paulo que fazem com que Paulo tenha o desejo de ir para Roma resolver os problemas porque Priscila e Águila estão sofrendo tensões entre uma colônia de judeus de aproximadamente 24 judeus que habitavam dentro de Roma que estão pressionando a igreja e os gentis estão sentindo outro que estão a ponto de abandonar a fé e Paulo está querendo ir para quebrar o gnosticismo que está crescendo com a impiedade e a igreja está crescendo com uma falsa espiritualidade o que é gnosticismo? o termo grego de gnosticismo vem de gnosis gnosis é a autotologia daquilo que eu vejo como uma verdade tanto o apóstolo João quanto o apóstolo Paulo trabalharam para tentar quebrar o gnosticismo ao ponto e na primeira epístola de João João bateu o capítulo inteiro do 1 ao 2 contra o gnosticismo dizem assim é importante que aquele que está na luz como Cristo na luz está não ande em trevas porque como Cristo é a luz nós não podemos andar em trevas no capítulo 3 versículo 8 João diz aquele que comete o pecado é do diabo porque o diabo peca desde o princípio mas para isso ponto e viola se manifestou o fim de Deus para desfazer as obras do diabo o que é gnosticismo, pastor? o gnosticismo é a separação da luz e das trevas por isso que João diz é importante que ele dá a luz na luz e nas trevas como assim? o meu corpo é trevas mas o meu espírito é luz meu corpo é trevas mas o meu espírito é luz se meu espírito é luz eu canto aqui dentro no espírito ou na carne? no espírito logo eu canto em luz eu prego no espírito ou na carne? logo eu prego no espírito? eu faço parte dos grupos do espírito ou na carne? logo eu vivo no espírito? mas lá fora para trabalhar eu uso o espírito ou na carne? para estudar eu uso o espírito ou na carne? para fazer um concurso público eu faço o espírito ou na carne? então os francistas estão colocando essa balança dentro da igreja peraí aqui dentro eu uso o espírito para cantar para ser no grupo para louvar para pregar mas lá fora eu uso a carne para trabalhar para me relacionar para conversar e para viver uma vida normal então já que eu uso mais o espírito aqui dentro e mais a carne lá fora por que não separar os dois de uma vez? só o espírito aqui e só a carne lá como assim? por exemplo aqui eu canto o louvor e lá fora eu canto o pagode aqui canto a adoração e lá fora eu canto a música celular que faz bem com o coração aqui eu invisto aqui eu invisto no comportamento da igreja lá fora eu fico esperando a vida nessa moda para me encontrar porque essa separação está crescendo dentro da igreja de Roma e Paulo diz eu quero ir para Roma para resolver esses problemas por isso que João diz quem anda na luz não pode andar nas trevas porque não adianta seu comportamento aqui dentro ser um e lá fora seu comportamento ser outro ou você é aqui dentro que é lá fora ou você é lá fora que é aqui dentro João está tentando quebrar que Paulo quer ir para Roma Paulo está tão incomodado para ir para Roma que ele quer ir para Roma mesmo sabendo que ele vai morrer porque o maior desejo de César é aprender Paulo pela quarta vez sentenciado a morte segundo a José de Cesaré o desejo que César tinha era de captar Paulo e apresentar a cabeça de Paulo aos romanos e dizer que a ameaça entre os gentios estava sendo exterminada que é o crescimento da igreja e Paulo mesmo sabendo que é morrer quer ir eu estou falando que ele quer ir mesmo sabendo que Cristo está tentando impedir ele de ir para ele não morrer antes do tempo Cristo tentou impedir Paulo vir? sim aonde isso está escrito? na carta aos romanos capítulo 1 Paulo diz a Priscila Eta eu tentei diversas vezes ir ter convosco mas fui impedido pelo Senhor é como se Cristo dissesse não vai se o pronto mora e ele dissesse eu quero ir e Cristo dissesse não vai e ele dissesse eu quero ir porque Paulo quer tanto ir porque ele precisa resolver esse problema primeiro e segundo que ele já não tem mais prazer na sua vida porque ele tem ciência que deixou o seu legado Paulo deixou o seu legado claro que sim ele já era reconhecido pelos gentios como leão entre os apóstolos ou maior entre os outros eles o legado que Paulo deixou é tão pesado que o seu ministério já havia alcançado mais de 5 milhões de vidas alguém aqui já ganhou mil almas pra Jesus Paulo ganhou 5 milhões glória a Deus Paulo ganhou 5 milhões tanto presencialmente pelas palavras de Deus pelos seus lados como ausencialmente através da carta que ele direcionou as igrejas mas eram mais de 5 milhões de vidas salvas o ministério de Paulo era uma base tão central entre os gentis que aqueles que não tinham condições financeiras ou saúde para peregrinar para poder ouvir Paulo de perto ele dizia somente que um pensino de Paulo chegasse em suas mãos isso seria o suficiente para que ele seja curado de todas as mazelas para isso aqui gente quem era enfermo e não tinha condições físicas para peregrinar durante semanas para poder ouvir Paulo um dia dizia ainda que eu nunca o vejo ainda que eu nunca o toque ainda que eu nunca chegue perto de Paulo ainda que eu nunca o ouça ainda que eu nunca saiba a tonalidade da sua voz para me ser curado eu só preciso tocar no que ele um dia tocou o gentis dizia praticamente assim eu não preciso que ninguém pegue o paletó e passe na minha cabeça eu não preciso que ninguém pegue a toalha e segue o suor e jogue o sonho eu não preciso que ninguém tire o chinelo e mande eu pisar para ser curado para me ser curado de toda a minha eternidade eu só preciso tocar no que ele um dia tocou não precisa ser retirado dele mas se foi dele ainda que esteja perdido se ele já tocou e eu tocar eu vou ser curado tem gente que estão tão ligada que estão dormindo a base da fé em Paulo era tão pesada que pôr um neófito na fé pastor o que é neófito na fé o termo de neófito é aquele que propaga uma causa que não tem base como assim propaga uma causa que não tem base um recém-convertido que quer atuar no mundo espiritual expulsando o demônio mas não tendo intimidade com o Cristo moral para expulsar esse demônio querendo usar a experiência de quem tem para tentar expulsar o demônio sobre a pessoa por íntima com a chão dizia já que eu não tenho experiência com o Cristo já que eu não tenho intimidade com ele eu vou usar a fé de Paulo para expulsar olhava para o espírito imundo sobre a pessoa gritava eu te expulso no nome de Paulo o espírito imundo sem ter visto o Paulo dizia você quer me expulsar no nome de quem? eu sei quem ele é mas e você quem é para me tirar para ele? olha isso eu estou falando eu estou falando que a base de fé em Paulo era tão centrada e tão pesada que ainda que Paulo estivesse em outro país e o espírito imundo se manifestasse aqui e nunca tivesse visto Paulo antes no mundo espiritual o nome de Paulo era tão soado tão falado que se alguém usasse o nome dele para ele fosse um demônio o demônio dizia eu sei que ele é Paulo mas qual é a moral que você tem para me tirar daqui de dentro? eu não estou falando que Paulo marcou seu ministério só por crescimento como assim crescimento? Paulo viajou mais de 38 países fundou mais de 27 igrejas mais de 5 milhões de vidas salvas Poligrota falava 4 idiomas fluentemente por isso que Cristo levanta a palma não levanta a pílula mas como você está cansado não vou explicar isso aqui para não tomar muito tempo então ele era Poligrota ele era alguém que escreveu 16 cartas mas pelas perseguições algumas foram queimadas e restaram 13 eu estou falando que Paulo se tornou alguém tão perseguido que a marca do seu ministério não é o crescimento não é 5 milhões de vidas não é 27 países não é igreja fundada a maior marca do ministério de Paulo é a dor a marca do ministério de Paulo é dor, pastor claro me prova com todo prazer ninguém em toda a Bíblia sofreu igual a Paulo ninguém não e Cristo nem Cristo nem Cristo já estou ouvindo o livro existente aqui daqui a pouco isso aqui envolve nem Cristo sofreu igual a Paulo pastor não me prova então claro houve um dia que a igreja de Corinto escreveu uma carta para Paulo dizendo Paulo é tanta perseguição é tanta calúnia é tanta inveja que o nosso desejo é fechar a porta da igreja aí Paulo diz vocês querem fechar por quê? por causa de inveja fofoca e calúnia sim porque há muita gente inventando em verdade só porque eu carrego o nome de Cristo sobre o meu nome mas só que Cristo já tinha dito isso a danesa acerca de Paulo Atos 9,16 eu ensinarei a salvo o quanto ele deverá padecer por causa do meu nome o termo padecer vem do grego leisibol leisibol significa geler chorar apanhar sofrer ser caluniado só por causa de um nome em cima do meu nome aleluia 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 como assim? antes dele se encontrar com o nome do carinho de damasco ele perseguia ele pedia ele matava e respirava ameaça e morte Atos 8 depois de encontrar o nome do carinho de damasco ele grita o bem que eu quero fazer eu não faço o mal que eu não quero fazer se faço miserável homem que eu sou quem me livrará do corpo desta morte antes de se encontrar com o nome do carinho de damasco ele perseguia e prendia e só percebe quem se acha como dá razão e todo mundo tem errado ele dizia eu tenho razão e se você vier com a sua razão contra mim eu te prendo eu te mato eu mando te apedrejar como fiz com o Estevam e aí? eu assino a carta de autorização para você morrer e depois que ele encontra com o nome do carinho de damasco ele diz o mensageiro do diabo me espofeteava todo dia na face porque eu tinha um espinho na carne e gritei três vezes para o Senhor tirar e o Senhor me gritou a minha graça te basta o meu poder se aperfeiço na tua fraqueza porque o Senhor não arrancou esse espinho que incomoda que faz eu pecar faz tanto que não deve aí Deus diz porque este espinho é a única maneira que eu tenho de te prender no meu altar eu já sei que ele está pensando a espera já mudou é um calante então pede isso aqui ele sabia o que era sofrer e o que ele aguardava por isso que a igreja de Coríntios está querendo parar fechar a porta por causa de calúnia inveja de fofoca ele diz só por causa disso vocês querem fechar a porta? então primeiro antes de pensar e fechar ouça a minha história segundo nivele com o seu momento e veja se vale a pena parar e eles perguntam ao Paulo então qual é a tua história? segundo as artes Coríntios capítulo 11 versículo 25 a minha história é essa eu sofri abismos açoites pedradas desertos naufrágeos fome sede frio período de salte a luz ao ponto de dizer que carreguem minhas marcas de Cristo quando ele disse que carreguem minhas marcas de Cristo ele está dizendo minha amiga Larissa no âmbito literal como assim no âmbito literal pastor porque antes de Cristo passar pela via dolorosa na supervisão de um centurião estava um carrasco a ordem do centurião para o carrasco é arranque a túnica desse Cristo incline ele sobre uma pedra e bate trinta e nove vezes com a azorrague dê uma parenterna de açude nas costas dela dê a azorrague é um chicote de oitenta centímetros de altura seis de diâmetro e doze vidas de couro nas pontas que descida a Yaga Morna fica flexível e nas doze pontas tinha um pedaço de chumbo com osso de carneio afiado na máquina que ficava cortante com uma navalha o grande médico legista a questão por nome Pierre ele diz que quando Cristo tomou o primeiro açoite quatro camadas de pele foi cortada e quem conhece de enfermagem sabe que quatro camadas de pele cortada é passiva que se veja algumas artérias dilaceradas algumas veias ligadas ao coração que são cortadas e assim ele sofre como ninguém tendo quase que uma hemorragia e eu estou falando de trinta e nove açoites eu não estou falando de trinta e nove açoites que causaram trinta e nove feridas não por quê? porque a Zohraga tinha doze pontas quantas pontas? doze então são trinta e nove açoites vezes doze por exemplo um açoite vinte e quatro feridas dois açoites um açoite doze feridas dois vinte e quatro três trinta e seis quatro quarenta e oito feridas e na matemática de trinta e nove vezes doze é o equivalente de quatrocentos e sessenta e oito feridas Cristo sofreu quatrocentos e sessenta e oito feridas nas costas e mais de dois litros e meio de sangue perdido e Cristo fica tão fraco tão fraco que cinquenta quilos da parte horizontal é pesada ele cai por terra e é auxiliado por Simão Cirineu aí Paulo grita pra igreja de Corinto eu não sofri uma quarentena eu sofri três quarentena se a somatória de Cristo a Cristo é nove vezes doze que é equivalente a quatrocentos e sessenta e oito a minha somatória é quatrocentos e sessenta e oito vezes três que é equivalente alguém tá sentindo isso aqui no altar porque se tu não sente cruz tu não sente mais nada a minha somatória é trinta e nove é quatrocentos e setenta e seis vezes três que é equivalente a mil quatrocentos e quatro feridas aí Paulo olha pra igreja de Corinto que quer parar por causa de fofoca e diz eu sofri abismos ações quebradas desertos naufrágeos fome sede frio perigo de salteadores mar de mil quatrocentos e quatro feridas quer mais? meu filho na fé Timóteo não se converteu porque ele viu ter cem mil seguidores no Instagram meu filho na fé Timóteo não se converteu porque ele viu ter cinquenta mil seguidores no Facebook o filho de Paulo na fé Timóteo não se converteu porque viu Paulo ter um milhão de views no Youtube como tá na moda ou como o filho da fé Timóteo se converteu vendo ele apedrejado no meio morto e meu filho é um determinista sendo arrastado pela perna e jogada de um penhasco quer mais? ele não enxergava direito ao preto de Paulo dizer a igreja de Colôso me disse nós te amamos tanto que se necessário fora te daremos os nossos olhos quer mais? Paulo foi preso quatro vezes e não é prisão moderna é uma caverna explodida úmida com serpentes escorpiões e com gráde e quando a maré subia o preso ficava em pé e a água batia no peito Paulo um todo cortado e o Lucas sendo médico formado dentro da casa dele a família dele ficou do lado de fora na grade com a água do peito esperando a hora da visita pra visitar Paulo e Paulo diz eu sofri tudo isso e continuo crente aí vocês querem parar por causa de fofoca aí vocês querem parar por causa de inveja aí vocês querem parar por causa de gente que não fica a tua cara que primeiro nível da tua saia e pra te julgar fala nós de você ah, convido você não vai parar por quê? porque nenhuma P pode ser maior do que a tua proposta nenhuma P pode ser maior do que a tua planença sabe por que tu não vai morrer? por que não? porque só pode falar de lágrimas quem sabe eu quero chorar só pode falar de um quem sabe eu quero ser feliz só pode falar de perda quem já perdeu o dia? por que eu não vou parar pastor? porque se fosse pra você morrer você já tinha morrido ah, vou repetir se fosse pra você desfiar você já tinha desviado se fosse pra você irmã parar você já tinha parado por quê? porque tem gente mais forte do que você que na tua crise caiu tem gente mais forte do que você que na tua prova desviou tem gente mais forte do que você que na tua luta tá tomando remédio controlado pra dormir tem gente mais forte do que você que na tua crise caiu a família tem gente mais forte do que você que na tua dor tá em depressão tem gente mais forte do que você que na tua prova tá internado no hospital tem gente mais forte do que você que na tua luta voltou a beber voltou a fumar voltou a cheirar voltou pra prostituição tem gente que é mais forte do que você que na tua crise se matou aí um diabo é pra esse crente que passa a prova na segunda luta na terça a crise da quarta prova na quinta prova na sexta o diabo eu confio dele pra igreja todo quebrado você disse eu tô quebrado mas eu vou lá eu tô na luna mas eu vou lá aí o diabo diz como pode esse crente na crise ainda continuar de pé aí então se levanta o doutor lhe diz ele tá de pé porque eu vou entender se aperfeiçoa na fraqueza eu vou correr eu vou correr aí embaixo eu vou correr aí embaixo eu vou correr então eu vou dizer que Deus porque tu me chamou sabendo que eu ia errar sabendo que eu ia falhar sabendo que eu ia falhar porque o Senhor me chamou sabe por que eu te chamei? porque se eu precisasse de herói eu dava vida pra superman se eu precisasse de herói eu dava vida pra mulher pra filha se eu precisasse de herói eu dava vida pra Lanterna Verde se eu precisasse de herói eu dava vida pra Pátina sabe por que? eu te escolhi caindo, errando vacilando é porque eu pego o pobre do doutor lhe necessitado eu faço se assentar o homem não explica se eu olhar mais alguém que está do teu lado vem me chamar vem me chamar vem me chamar vem me chamar que eu falo que a tua dor não está comparando se faz glória que faz de vir o que Deus tem pra confirma é maior é maior que a tua dor é maior que a tua dor é menor que a tua é foi a tua é eu te quero eu tenho a tua é eu posso que porque Esse tem um bom chifro que tá tentando para fazer a tua casa. Não vai dizer, sacanagem, aqui você não para. Porque na vida de Gregão história, não tem calma, não tem sofrimento, não tem inveja. Não tem macruma, porque quem te chamou vai te fazer nascer. Eu vou dar um minuto pra você agora, enquanto eu sinto. Você sustenta um minuto, vale? Você está gostando de receber a tua casa. Não, não tem falas que você já está sentado. Você sustenta um minuto pra você agora,jecta certo, que como vocês ficam falando nessa Novamente pra Mentira, que quem te chamou vai lá no." Porque existe alguém que dorme em voz, sabe porque Paulo disse isso? Porque antes de dizer isso eu disse, examine e pense o homem a si mesmo. Isso não serve só pra senha, isso serve pra vida. E quando nesse ano se examina e examina a vida dos outros, tu não consegue acreditar como acontece, só quando o homem começa. Por isso que a adoração vai e tem gente adorando, chorando. Porque tá dizendo Deus, liberta-te de mim, eu quero ser a tua casa. E quando eu chegar aqui, eu sou a minha fé, eu sou. Só quem tá comigo, só quem tá comigo. Eu vou tentar isso pra você adorar. Pra dar um abraço a alguém que tá do teu lado aí. Aleluia! Dá um abraço nela. Diga que a tua vida não é maior do que o teu propósito. Eu posso tentar isso aqui não precisar. Diga que a tua vida não é maior do que a gente tem famosa. Liga que a gente tem famosa. Feija pra lá. Né grana, beija prefá. Liga que a gente tem famosa. Tem famosa que o quê? Eu respondo com a graça. Um casgo local e passeio na igreja. Plata e plata e plata e encosta. No pope, milve degenspa. Impar shadows of primaverde militar e shinoma. Sona com sựaffo! Amém. 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 Deus me deu, mas Deus também tomou, bendito seja o nome do Senhor, e se o diabo disser, depois dessa prova, ele cai, Deus grita que nem pra Josafá, para e ficar de pé, esse é de um ganhado, que hoje não te dou, e se o diabo disser, é toda prova, que ele vai sair bem longe, aí Deus grita, o cara é o outro lado, transmiu a tua direita, mas Deus não será atendido, e se o diabo disser, Mas a prova de dois vídeos funk, ele diz que dois vídeos são massa, aí Deus diz que eu não sou, por quê? Porque a glória da sua e da casa, a glória da sua e da casa, vai ser maior! Que pode adornar, que pode adornar? Adoro Excelente O presente que ele chegou já está em outra dimensão O diabo disse que assustou essa festa Mas eu estou dizendo que ninguém susta o que eu preparei Quando eu pensei no sangue cheiro que estou nessa festa A minha bruta vai começar a tomar meus vasos agora Tudo bem, meu maluco! Vem cá! 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 Vem cá Música O impedimento foi quebrado através da unção de Deus Posso parar de pegar agora? Posso? Não Você vai ficar embora, não? Não Sente minutos Não passo isso Eu não posso encerrar sem entrar Só com uma vírgula do texto Olha isso A casa é sua, Jesus Se a palavra não funcionar, nada mais funciona Não adianta a gente cantar, a gente tocar se a palavra não funcionar Aleluia Aleluia O diabo preparou o laço de morte para esse final de semana E Deus está dizendo, essa semente de morte é o tio deste bairro agora Aquele lugar da morte levou vida E o diabo disse Vai morrer logo aí nesse mês Nesse bairro E Deus está dizendo um jeito que eu morro Vai se comer, vai ganhar mais vezes Vai morrer Vai morrer Vai morrer Bairro Dinheiro Eu faço uma boa sorte Eu faço uma boa chance Eu faço uma boa 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 tarde! 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 formado pra você que tu ia sair esperando voltar na madrugada mas aquele carro ia ser almejado e você ia partir sem salvação mas aquele que te chamou tá dizendo, eu vou bosta na morte porque era projeto meu no lugar da morte eu te pego uma bíblia pra você pegar ele tá dizendo no lugar do diabo eu coloco a bíblia na porta eu coloco a cabeça eu coloco de você um pregatório na minha pôrra você acredita? você acredita? você acredita? Jesus pausou a morte hoje tu não acredita, acredita não? quer poupar nas jocês agora? quer? ele quer, ele quer se apoiar agora é isso que não vai eu acredito que nasceu pra gente eu tô Liza-meco Liza-meco eu sou o meu amado aleluia eu sou o meu amado 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 A morte não vai tocar na tua casa. O que Deus está dizendo que está vindo pelas dores. Está vindo a segunda vida. Faz ele. Venha. Venha. Receba esse livramento aí. Receba. Deixa o amor te chamar. Está vindo a segunda vida. Está vindo. Está vindo. Está vindo. Está vindo. O livramento passou. E Deus está dizendo hoje você resiste como mal. Cadê a terceira vida? Cadê a terceira? Levanta a mão assim que eu quero te conhecer. A palavra entrou. O temor bateu na tua alma. E para tu saber que é a vez que está falando. A morte vai passar e vai levar quem tu conhece. Na tua procura. Mas Deus está dizendo. Não vai te achar. Cadê a terceira pessoa? Cadê a terceira? Cadê? Cadê? Eu vou levar no controle agora. Tem mais alguém aí? Cadê a terceira? Cadê? Cadê? Então, rei, que Deus te abençoe. Alguém diz para Paulo e Roma. Paulo, tu apanhou. Tu sofreu. Tu foi caroniado. Preso quatro vezes. Açoitado três vezes. Mais de mil quatrocentos e quatro açudes. Todo apedrejado. Como tu ainda continua crente? Ele diz. Como eu continuo crente, eu não sei. Eu só sei que apanhei tanto. Eu só sei que sofri tanto. Porque eu só tenho uma palavra para te dizer. Qual, Paulo? Não vivo mais eu. Mas Cristo viveria. Olha isso aqui. Paulo tinha 17 discípulos fiéis. Na quarta prisão, só resta Priscila, Águila, Timóteo e João Marcos. Cadê o resto? Traiu, abandonou e revelou. Mas Paulo, quando tu continua de perto, depois de ser traído por gente de perto, aí ele escreve. Aí ele escreve roubando o oito e trinta e oito. Ele diz. Eu fui traído por gente de perto, eu fui preso, eu fui apedrejado. Mas sabe por que eu continuo firme? Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura. Não estandeira separar, não estandeira separar do amor de Deus. Ah, se você pega e levanta a mão, não estandeira separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então pega. Se demônio não te desviou, se Cristo não te desviou, vai parar por alguma coisa, não para. E Cristo não podia morrer. Nada nos separará. Você foi cantando pra o dia que ele passou na casa. Eu fico mais feliz na empresa. Senhor meu Deus e meu Pado. Aqui estão os dois jovens, Senhor, vivendo até o Teu Obrado, Pai. O Pai Celestial, Pai, essa Pela diz que é onde o Teu pecado supera a tua graça de Deus, Pai. Nós te pedimos nesta noite, Pai. Derrama, Senhor, a Tua graça sobre a vida deste jovem, Pai. Vai cortando todo o laço, Senhor. Vai salto do diabo, quebra o arco, corta a lança. Quebra o carro no fogo, Pai. Vai trazendo o livramento, Senhor. Vai trazendo o livramento, Pai. Vai guardando os Seus páscoos. Vai guardando a sua vida, Senhor. Oh, Pai Celestial. E mais importante do que tudo isso, Senhor. Encha com o Teu Espírito Santo. Enche com o Teu Espírito Santo, Pai. É o que nós te pedimos. E já te agradecemos. Amém, Jesus. A igreja aplaude o Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus.